Aê ladrão, bora os mano sangue bom aí ó, que não tá mais presente velho Na moral, que Deus tinha guardado um bom lugar pra cada um, tá ligado? Ficar na fé e na paz irmão Hoje bateu saudade velho Pô, um motor dos malucos, com a mente engatilhada Daqui alguns instantes, outra mãe que cai em lágrima Nunca acaba, malícia do caralho, será que foi acerto? Cobrança do passado, o que importa? O cão foi disparado várias vezes Explicação não vai tirar a dor do peito da mãe dele Que tá ali chorando na calçada O sangue do seu filho misturando com sua lágrima Será que a vida não tem mais valor, pô? O mando foge do fragante carregando o tambor Se bata é pra outra missão perigosa Que mundo é esse? Que vida cabulosa? Aço, bóvora, ferro na mão de maluco Puta da hora, alucinando do escuro Que absurdo, no movimento quem tem amigo? Traição, matador sempre é desconhecido Justiça não vai tirar a dor da revolta Mesmo que cobre de quem fez, quem foi nunca volta Isso distorça, a calma de quem perde o parê Isso corrói porque o mano não tá mais com a gente O pesadelo ruim foi bom pra me alertar Que a vida é dois tempinhos, não posso vacilar Saber chegar, respeitar, colar na hora certa Ficar o dedo, pro mal nunca pode dar brecha Não vou temer mesmo o bicho, sendo temido Ninguém é seu blindado, pensamento bandido Deus te acontigo, pode ser você quem for Não queira prova, procure a paz e o amor Pra quem rancor, tambor carregado na mão Metendo bicho, surfando na onda da ilusão Vai se afogar, se não parar vai ser parado É sempre assim, quem caça um dia é caçado Acerto de contar quem vacilou, não ficou inteiro Já aprendi, violência não traz dinheiro Fica ligeiro, essa é a lei daqui Não tenho culpa, se o sistema tá assim Quem vai mandar, quem vai fazer Quem vai pagar, quem vai chorar Quem vai sofrer é a coroa Que do esquema não tem nada a ver Tá em casa, esperando o louca pra te ver Só que dessa vez não vai voltar É doido esse bagulho, mas não posso me amalar Porque tem que ser assim, vida louca é perigo Ninguém é de ninguém, barato e esquisito Tô num barraco, escutei dos pipoco ao lado A multidão querendo ver o corpo estourado Lugar errado, momento errado Muita conversa, muito vacilo Outro finado subiu Que Deus perdoe quem fez e quem não tá presente Proteja a vida dos maluco inconscientes Que tá no pente, esperando a hora H Altas e baixa, quem sou eu pra alguém julgar Bateu saudade dos garotão que não tá presente Os manos sangue bom, maluco boa gente Pilantra é foda, dá inveja ou tem nojo Deixar de boa nada como um dia após o outro Bagulho doido, o estruta desapareceu Ninguém tá livre, o amanhã pertence a Deus Que ele nos guarde, deixe nossos anjos atentos Tá empestado, gente mal cheia de veneno O mano perde a vida trabalhando, tá avessado O dói a leva teu salário e é perdoado Tá tudo errado, tenho que me proteger Tanto no claro ou quando o dia escurecer Para o pouco, vai, relaxa a consciência Travar o dedo, dá o tempo Mais paciência, tanta ocorrência Desde pequeno surdizer Que a maior malandragem desse mundo é viver Viver, significa o que pra você? Beijando a droga dessa lata, esquece até de comer Quer ser o terror, pensa que é brincadeira O crime é linha, desaliou, leva rasteira Tanta doideira, passa a bola, que o jogo é reto Toca calado, vacilou, quis ser esperto Tanto inseto, que não corre pelo certo Divide bem, esse mundo eu não entendo Dia de dor, o vazio dentro da casa O irmão pira, vai cobrar É tudo ou nada, bagulho rápido Outra família que vai sofrer É jogo doido pra um ganhar, quantos tem que perder? Outra família que vai sofrer